Muitas vezes você já deve ter se perguntado para qual time determinado jornalista ou apresentador esportivo torce, né? E a fim de responder essa sua pergunta, no vídeo de hoje iremos revelar o time do coração dos profissionais da mídia esportiva brasileira. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto